Eu queria cantar, é porque eu tô acostumada a chegar aqui e cantar, né gente? Então eu preciso cantar pra ficar mais tranquila. No rio de mim, não. Vamos cantar o refrão de Pai Nosso? Eu tava ali cantando Teu Eu Reino, né? Aquela parte. Quando vocês estavam cantando e eu tava realmente pedindo ao Senhor, Senhor, estabelece o Teu Reino no meio de nós. Senhor, estabelece o Teu Reino no Rio de Janeiro. Na Barra da Tijuca, começando aqui na nossa igreja. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, mulher do Senhor, guerreira do Senhor. Fizesse essa oração, Senhor. Teu é o Reino e o poder e a glória para sempre. Vem assim, Senhor, estabelecer o Teu Reino, o Teu Reino no nosso meio, Deus. Pois Teu, pois Teu, pois Teu, é o Reino. Começa a cantar isso, começa a falar isso, começa a sair, começa a sair esse som dos Teus lábios. Pois Teu, pois Teu, é o Reino. Vem Deus, vem Deus, é a glória. Teu é o Reino, Teu é o Reino. Teu é o Reino. Teu é o poder. Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, Jesus. Pois Teu é o Reino. O Deus, começa a fazer entre nós, Senhor. Começa a estabelecer o Teu reino e a Tua vontade e o Teu desejo e começa entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Eu, quando a pastora Nádia me pediu, falou, Mari, você prega? Aí eu falei assim, ai, Jesus, ela vai me chamar pra pregar. Aham, prego. Porque eu já tinha pregado, mas é sempre um grande desafio, porque pra mim cantar, pra mim, cantar é mais fácil do que pregar. Mas aí o Caio falou assim, hoje, pra mim, meu esposo tá lá atrás me olhando. Falei assim, não, você tá sempre lá. Pra você vai ser fácil. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou só entregar o recado que o Senhor deu. Eu orei muito ao Senhor e eu busquei muito do Senhor o que o Senhor queria que eu falasse pras mulheres. Começando pra mim, no meu coração. Eu sabia que essa mensagem, essa palavra ia falar primeiro pra mim. Então, não pense que eu tô falando pra vocês de mim mesma e tô mandando algum recado. Não, Deus tá falando pra mim primeiro. E eu queria que você abrisse lá em Marcos. Último capítulo de Marcos, Marcos 16. Alguém sabe o tema? Alguém viu lá o banner do tema? Ele ressuscitou, e agora? Ai, mas que tema mais esquisito. Ele ressuscitou, e agora? E agora vamos celebrar. E agora, que legal, né? Que alegria. Ele nos resgatou, ele nos resgatou do império das trevas. Agora eu tenho vida nova, agora eu tenho vida eterna com o Senhor, agora eu tenho a possibilidade de ser transformado pelo Senhor. E agora vamos celebrar, amém? Esse final de semana eu fui pra Petrópolis, né? Petrópolis é a cidade do meu marido. E eu conheci ele lá e virou a minha cidade também, porque eu morei lá há 10 anos. Eu fui estudar, conheci ele lá e voltamos depois. E aí, a gente foi jantar com os amigos nossos. Jantar não, a gente foi almoçar com os amigos nossos e eles têm uma filha, Sofia. Ela tem quase 3 anos. E aí a mãe dela falou assim pra Sofia, Sofia, o que que é Páscoa? Páscoa é coelhinho? Aí ela, não! Hum, Páscoa é ovo de Páscoa, é chocolate? Aí ela, não mamãe, Páscoa é a celebração da vitória do Senhor. Aí eu falei, uau, glória a Deus, que coisa linda! Ela estuda em colégio evangélico. E ela desde pequena, ela já tá aprendendo o que que é Páscoa. Páscoa, qual é o verdadeiro sentido e qual é o verdadeiro significado da palavra Páscoa? E qual é essa verdade que tem que ser pregada? Ela não tá sendo iludida com as mentiras que o mundo quer que as crianças acreditem. Que assim seja com a sua criança também, com o seu filho também. Que ele aprenda que Páscoa é a morte, a ressurreição e a celebração da vitória do nosso Deus. Amém? Mas o que que vem depois? O que que vem depois da celebração, da alegria? O que que vem depois do regozijo? O que que vem depois do sepulcro vazio e da subida aos céus? O que que vem depois da ressurreição? Qual é o meu papel e qual é o seu papel, mulher? Depois que a gente celebra a ressurreição do Senhor. Depois que a gente é salvo e liberto pelo sangue do Cordeiro que nos resgatou. E eu separei três coisas, três pontos. Que a gente precisa lembrar depois de celebrar a ressurreição de Jesus. E a primeira delas, a gente precisa que seja resgatado dentro de nós a paixão pela nossa missão. Que a pastora Edna acabou de falar aqui no ofertório. Só que ela foi em Mateus 28 e eu tô aqui em Mateus 16. Vamos ler a partir do versículo 14? Mateus 16 a partir do versículo 14. Marcos Mais tarde, Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não acreditaram nos que tinham o visto desde depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome e expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão os serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam, que acompanhavam a palavra. E aí eu fui no dicionário para ver o que exatamente significa a palavra missão. Missão significa ato de mandar, comissão, encargo, incumbência que alguém teve de executar a pedido ou por ordem de outro. Antes de Jesus subir aos céus, ele deixou uma ordenança. E essa ordenança serve para todos nós. Porque essa ordenança foi para todos os discípulos. Eu sou discípula de Jesus, você é? Quantas discípulas de Jesus nós temos aqui? Digam amém! Então essa ordenança é para mim e para você. E de por todo mundo, diz Mateus 28, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E de por todo mundo pregar. Tem gente que acha que esse chamado é só para o pastor, só para os pastores, só para os líderes, ou só para os missionários que vão para o campo. Não! Essa missão é para mim e para você. Não só para quem exatamente prega, tem o dom da palavra, ou para quem canta, ou para quem intercede, ou para quem tem algum outro dom. Não, não. Essa missão é para todos que foram salvos. Todos que receberam a palavra da verdade dentro do seu coração. É para todos os discípulos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Jesus não disse assim, homens, homens fortes, vão lá, vão pelas nações pregar o evangelho. Jesus não disse, mulheres, vocês que têm o dom da palavra, vocês que são desinibidas, vocês que são extrovertidas, que sabem falar, que têm ousadia, que têm poder de persuasão. Vocês mulheres que sabem convencer alguém, vão lá e preguem. Não! Ele falou para todos nós. Todos nós. O chamado é para todos os discípulos. Teve uma vez, quando eu era adolescente, que a gente foi fazer um evangelismo de rua. E aí, eu nunca mais vou esquecer dessa palavra. Não tem jeito. Toda vez que eu prego sobre esse assunto, ou então falo sobre esse assunto, eu preciso citar isso, porque ficou muito marcado no meu coração. Um líder meu, de adolescentes, ele falou assim, a gente estava indo para a rua, cheio de folhetos, todo mundo, empolgadíssimo para falar de Jesus, para falar do seu amor. E aí, esse líder virou para mim e falou assim, ai, isso não é para mim não, gente, eu vou ficar aqui na igreja orando. Porque ia ficar um grupo de intercessão orando, né? Ele disse, não, isso não é para mim não, eu vou ficar aqui orando, vão lá e preguem vocês. Ai, aquilo soa assim para mim. Falei, meu Deus, como assim, isso não é para você? Se a palavra do evangelho chegou até você, você não vai dividir, você não vai compartilhar? Como que você acha que chegou até você? Porque teve um indivíduo, um amante da palavra, alguém que olhou para a sua alma de uma forma diferente e disse, ele precisa de Jesus, vou falar de Jesus para ele. E você não vai compartilhar? Como assim? Você tem um dom da, você tem a, a, como é o nome, gente? Você tem a cura. E você não vai levar a cura? Enfim, amém. Isso é para todo mundo, todo mundo já entendeu, né? Glória a Deus. O Marcos 16, 14 diz assim, Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. A incredulidade, às vezes, ela nos ataca e ela atrapalha a nossa missão. Tomé, ele precisou ver as marcas de Jesus para poder acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Os outros discípulos também não ficam atrás, porque as mulheres, Maria Madalena, Joana, outra Maria, foram ao sepulcro ver Jesus. Jesus não estava no sepulcro, elas voltaram. Jesus ressuscitou, ele não está lá, ele está vivo, ele está vivo. E os discípulos que tinham andado com Jesus, que tinham ouvido Jesus profetizar sobre isso, revelar sobre isso, olha, vai acontecer que eu vou ser humilhado, eu vou ser rejeitado, os líderes, os religiosos, os líderes da lei, eles vão me rejeitar, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele disse isso, só que nem assim, depois que aconteceu, os discípulos acreditaram, não, não acreditaram, não, como assim, não, o que é isso? Essas mulheres estão loucas. E Tomé, não acreditou. Porque você me viu, você creu, disse Jesus. Felizes são os que não veem e creem. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o nosso coração está incrédulo, muitas vezes Deus fala conosco tantas coisas, a respeito da nossa missão, a respeito do que Ele quer que a gente faça, a respeito de divisões dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério, e a gente fica duvidando, Deus, será que o Senhor vai fazer isso? Ah, não, Deus, é muito grande pra mim, não. Deus quer nos dar hoje, Deus quer te dar hoje, mulher do Senhor, a fé pra alcançar lugares altos. E a fé não é só quando vem problemas, não. A fé é quando a gente precisa ser desafiado, dentro do nosso ministério também. Há novos lugares, a ir a outros lugares, a outros desafios. Tem aquela música da Estela que ela fala Posso clamar Eu acredito Que eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Eu já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Vem, Mestre Vem me ajudar Ela diz que já tem fé suficiente Pra descansar no Senhor A tua fé já tá alicerçada no Senhor? Deus te deu uma missão E você já tá aplicando a tua fé Pra realizar a tua missão aqui nessa terra? Uma outra questão que envolve a nossa missão É o arrependimento Muitas vezes quando a gente prega Quando a gente discursa Quando a gente fala de Deus A gente fala assim, ó Ai, Deus tem um plano lindo na sua vida Ele quer concretizar o plano dEle na sua vida É verdade ou mentira, gente? É verdade? É verdade? Só que muitas vezes a gente só fica no plano lindo E a gente não chama pro arrependimento E sem arrependimento Não há plano lindo do Senhor Se eu não me arrepender dos meus erros E dos meus pecados Não há plano lindo do Senhor Sobre a minha vida Então Deus hoje A primeira coisa que Deus quer Fazer É pra que a gente volte no nosso passado Comece a se arrepender Se arrepender do que eu não fiz Me arrepender do que eu não fiz Me arrepender do que eu fiz Pra que eu possa viver os planos lindos do Senhor Certo? Discurso que Deus Lucas 15 Abre lá em Lucas 15 Diz assim Digo-vos Que assim Haverá alegria no céu Por um pecador que se arrepende Mais do que por 99 justos Que não necessitam de arrependimento Os céus celebram O arrependimento de um pecador Porque ali vai haver Mudança de vida Onde a graça chega A mudança de vida Onde o arrependimento Chega A mudança de vida E a nossa missão Como crentes Como mulheres do Senhor Precisa envolver A chamada O chamado Ao arrependimento Viva Pregue o arrependimento Jesus ressuscitou E ele te entrega uma missão A missão de continuar O ministério Que ele começou Começa a fazer Uma retrospectiva Do ministério do Senhor E das coisas que ele fez Começa a tentar Imitar isso Falar do jeito Que ele falou Andar do jeito Que ele andou Visitar do jeito Que ele visitou Curar Do jeito que ele curou Continue o ministério Que o Senhor começou Ele falou Que obras muito maiores Vocês iam fazer Nós íamos fazer Então é tempo Da gente pegar isso E tomar posse Eu quero Eu quero sim Senhor Continuar o ministério Que o Senhor Que o Senhor começou A segunda coisa é Paixão por uma vida De santidade Em Atos 2 Que foi o iniciozinho Se você puder abrir lá O iniciozinho Da igreja primitiva É contado um pouquinho Atos 1, 2 O livro todo de Atos E Atos 2, 42 e 43 Diz assim Eles Os crentes Os novos crentes Eles se dedicavam Ao ensino dos apóstolos E a comunhão Ao partir do pão E as orações Todos estavam cheios De temor E muitas maravilhas E sinais E eram feitos Pelos apóstolos Ai Em busca de santificação Gente, muitos estão No meio da igreja Mas não vivem O Deus da igreja Isso queima o meu coração Muitos estão No meio da igreja Falando em nome De um Deus Mas Deus Não conhece Muitos estão No meio da igreja Expulsando demônios Ministrando Sobre as pessoas Cantam Mas não adoram Falam Mas não ministram A palavra Mas Como a palavra Tem poder Deus tem misericórdia De quem ouve De quem ouve E a palavra chega Só que a gente Precisa ter muito Temor Muito temor Ao Senhor Porque a nossa vida É a Bíblia De alguém A sua vida É a Bíblia É a Bíblia Daquela pessoa Do teu trabalho Que não lê a Bíblia Porque não conhece Jesus Porque não Crê em Jesus Porque não Crê no Salvador E que tipo E que tipo de testemunho Você tem dado Mulher Que tipo de testemunho Você tem dado No teu trabalho Mulher Que tipo de pessoa Você tem sido Mulher Que tipo de palavra Você tem falado Para os homens Como tem chegado A tua palavra A teus homens Será que eles Têm ficado em dúvida Se você está dando Em cima dele Ou não As vezes a gente É tão simpática Né mulheres A gente é muito simpática Né A gente é bonita A gente se veste bem A gente A gente sabe falar Só que as vezes A nossa simpatia Vai além E as pessoas Acabam confundindo Então toda vez Que você for ser Muito simpática Principalmente com o homem Você pergunta O Espírito Santo Espírito Santo Eu estou me cedendo Eu estou indo além Do que eu realmente Devo ir As minhas mãos Os meus carinhos Os meus apertos de mão Os meus abraços Estão sendo realmente Os abraços Que Jesus daria No meu lugar Vida de santidade Uma vida de santidade Não é só você Quando você vive Uma vida Fora dos padrões Do Senhor Quando você não Vive em santidade Não quer dizer Que você só Está adulterando Ou um pecado sexual Não Mas tem aqueles pecados Que são aquelas ações Que um dia Eu vi o meu pastor Chamando E eu entendi Exatamente o que era E eu nunca mais esqueci O pastor Josué Falou assim Relações inadequadas Sabe as relações inadequadas? Quando você fala Ai, tudo bem Fulaninho Vem cá Hum Ai faz carinho E não sei o que Ai o fulano Fica meio assim Ué Você foi além Você cedeu São as relações inadequadas Quando você vai almoçar Sempre com o mesmo Parceiro Todos os dias Todos os dias Todos os dias Ele acaba sabendo Da tua vida toda E daqui a pouco Você está contando A tua vida conjugal Para o teu amigo de trabalho Ele sabe tudo O que acontece Na tua casa Você não acha Que um dia Se tiver algum problema Se você brigar Com teu marido em casa Ele não vai ser O primeiro Que você vai querer Se consolar E ai? Como fica? Relações inadequadas Podem gerar pecado Por isso que Deus Nos chama Santificação Ser de santos Porque eu sou santo Sem santidade Ninguém verá Deus Não se iluda As vezes você pode estar Pensando que só você sabe Mas Deus Que lá do alto Ele tudo vê E Ele sonda os corações E Ele sabe Qual é a intenção Do teu coração Mateus 7, 21 Diz Nem todo aquele Que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele Que faz a vontade De meu Pai Que está nos céus Muitos me dirão Naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós Em teu nome? Em teu nome Nós não expulsamos Demônios E não realizamos Tantos milagres Então eu Lhes direi Claramente Diz Jesus Nunca os conheci Afastem-se de mim Vocês Que praticam O mal Eu não quero Ser essa pessoa Você quer? Não Eu quero que Jesus Olhe para dentro de mim E fale assim Vem cá Servo bom e fiel Entra na glória Do meu Senhor Entra Vem 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 que eu preparei Um lugar especialmente Para você Vem que eu preparei Um lugar para você Que foi fiel E aquele que foi fiel Eu darei a coroa da vida Tem gente que não tem compromisso Com a igreja local Não traz seus filhos Para a igreja Gente eu não tenho filhos Mas eu sei Que eu tenho uma mãe E eu sou uma filha E eu sei o que ela fez comigo A minha mãe Nunca me deixou em casa Nunca Fazia chuva Fazia sol Eu estava cansada Eu estava chorando Eu estava esperneando Eu estava do jeito que fosse Bora para a igreja Domingo de manhã Vou para o EBD EBD né gente Escola bíblica dominical Hoje é escola ministerial Mas quando eu era pequenininha Era EBD Bora minha filha Não, não, não Vambora Levanta, levanta, levanta Já são sete e meia Aí eu Ai mãe Estou com sono Só hoje mãe Só hoje Estou muito cansada Só hoje Não Vambora Meu pai nem precisava vir Porque minha mãe já dava conta do recado Não era brava Bora Eu sei que funciona Porque hoje eu estou aqui Hoje eu aprendi a amar Jesus Porque um dia Alguém investiu em mim Eu não tinha que ter vontadezinha não Criança não tem que ter vontade gente Porque quando chega na adolescência Aí a vontade que tinha quando era criança É concretizada E aí já viu Já era Você não queria ir para a igreja Quando for adolescente Não vai mesmo Porque o mundo tem muitas coisas Para atrair os adolescentes Muita Levem seus filhos Tragam seus filhos Ensinam o caminho Ensina a criança No caminho que deve andar E até quando envelhecer Proverbios 22 Ela não Se desviará Dele É promessa do Senhor Cristãos que não Não levam Uma vida de santidade Não respeitam Autoridade Querem crescer Dentro da igreja E não querem crescer Entre Ou diante Do Deus Da igreja Falam de Cristo Mas não tem Nenhum relacionamento Quando a gente fala De Cristo Nosso discurso É vazio Se a gente não vive O Cristo Que prega Alguns homens cristãos Que Eu fico morrendo de vergonha Eu fico torcendo Para que não passe A gente está em mulheres Maioria aqui Então Acho que vocês me entendam Me entendem Às vezes eu fico torcendo Para que não passe Nenhuma mulher bonita Do lado deles Porque eu tenho medo De quando ela passar Ele olhar E eu ver E eu vou ficar morrendo De vergonha Já aconteceu várias vezes Comigo Então quando começa A passar Eu nem olho Olho para o outro lado Porque eu não quero Eu não quero presenciar O pecado do irmão Isso acontece Com as mulheres também Porque o primeiro olhar Nosso É de admiração Certo? Não sei se vocês são assim A gente olha Para todo mundo O primeiro olhar É de admiração Se eu achei bonito E olhar a segunda vez Aí eu já estou pecando Crente que entra E sai por essa porta Participa de um culto lindo Um louvor maravilhoso Ai gente Que igreja linda Que culto lindo Mas no que é compromisso Com o Senhor? Eu no início do ano Eu falei Nas nossas células Lá na Impacto Sobre maturidade A gente está vivendo O ano da maturidade Aqui na nossa igreja E eu falei muito sobre Esse tema Maturidade E eu falei muito De cristãos Que só querem Só vivem disso Entram na igreja Sentam no banco Recebem a palavra Recebem o louvor Louvam Levantam a mão Oh glória a Deus Aleluia Mas que bênção Foi esse culto Mas quando O seu líder de célula Pede para ele Vamos lá Me ajuda Eu quero que você Seja o meu auxiliado Eu quero que você Multiplique Eu? Ah não É muito compromisso Eu não quero Abrir a minha casa Toda semana Toda quinta-feira Arrumar a casa Receber um monte de gente Que vai sujar o meu tapete Sujar o meu sofá De pão E bolo Então eu te pergunto Essa vida Que você tem vivido De entrar dentro Da igreja E sair Não está servindo De nada Para você Se você não Quer assumir Responsabilidade Dentro da santificação Existe o compromisso Existe a responsabilidade Existe o passar De nível Cada um de nós Aqui está Num nível espiritual Diferente E num nível Dentro da igreja Diferente Cada um Tem um próximo passo Uns O próximo passo É ser líder De célula Dentro das responsabilidades Aqui Das atividades Outro O próximo passo É ser pastor Outro É ser auxiliar Para outra pessoa O próximo passo É ser discipulado Cada um tem O seu Você Qual é o seu próximo passo Em que você precisa Andar Subir Mais um degrau E começar A alçar Voos maiores Em busca Da santidade Do Senhor Para a sua vida Jesus não Ressuscitou Para que você Peque De novo E de novo Se apoiando No tempo Da graça E usando A graça Como desculpa Para poder pecar E usando A graça Como desculpa Para Não fazer Certas coisas Ah depois eu faço Deus me perdoa Deus me entende Deus entende sim Deus te criou Deus conhece Teu coração Deus conhece O teu tempo Cada um tem O seu tempo Eu estou com uma ovelhinha Minha que está quase Um ano Na igreja Agora que ela fez O curso de membresia Porque até agora Ela estava em dúvida Se ficaria na igreja Ou não E aí eu chamei ela E falei assim Fulana Por favor Eu preciso que você Cresça no Senhor Eu preciso que você Se decida Eu não sei se é aqui Naíba Que você vai ficar Mas eu preciso Que você tome Uma decisão Porque eu preciso De você Eu preciso que você Seja discipulada Para você discipular Para você cuidar Deus tem planos Grandes para você Pude falar isso Para ela Porque ela já é salva E aí eu usei isso Falei Poxa Deus tem planos Para você E você ainda Não disse sim Você ainda não se decidiu Nem curso de membresia Você fez ainda E aí um dia Desse ela fez Mas agora Ela ainda continua Em dúvida E aí eu tenho Orado por ela Eu quero que vocês Me ajudem em oração Também por ela Para que ela possa Viver Um compromisso E aceitar O chamado Porque compromisso Porque chamado Missão É sacrifício também A gente se preocupa Com as pessoas A gente precisa De madrugada Às vezes pegar o telefone Ou então ir A um hospital Visitar uma ovelha Visitar alguém Que está precisando De uma oração De um abraço De um carinho De um dinheiro De um recurso A gente está aqui Para isso Se a gente não for Homens e mulheres Mulheres Especificamente Que vão fazer Diferença Para as outras pessoas Por que a gente Existe então? Por que que eu nasci Se eu não vou fazer Diferença na vida Da outra pessoa? Eu só vou consumir A terra Onde eu estou vivendo Eu só vou sugar Eu preciso produzir Eu preciso produzir E Deus te chama Para produzir Deus te chama Para ir além A terceira Coisa que Deus nos chama Depois da crucificação Para lembrar É lembrar De acender A nossa paixão Pela promessa dele Abre lá em Marcos 16 De novo No versículo 20 Está escrito assim Então os discípulos saíram E pregaram Por toda parte E o Senhor Cooperava com eles Confirmando-lhes A palavra Com os sinais Que a acompanhavam Jesus Jesus abençoa Eles pregaram a palavra Jesus veio E abençoou Onde tem obediência Tem bênção A gente não fala muito aqui A obediência Precede a bênção João 14 E eu pedi João 14,16 E eu pedirei ao Pai E ele lhes dará Um outro conselheiro Para estar com vocês Para sempre O Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não vê Nenhum conhece Mas vocês o conhecem Porque ele vive com vocês E ele estará em vocês Outra promessa Deus subiu Deus não Jesus Jesus ressuscitou Jesus subiu aos céus E ele deixou conosco O Consolador É ele que vai nos convencer Do pecado Da justiça E do juízo É ele que vai nos orientar É ele quem vai nos aconselhar Ele é o nosso melhor amigo Consolador O Espírito Santo do Senhor Espírito Santo Ele intercede por nós Ore por mim Leve pra Deus Leve pra Deus Tudo aquilo Que eu preciso Ele é o Espírito Santo Esse é o Espírito Santo Outra promessa João 14, 12 Digo-lhes a verdade Aquele que crê em mim Fará também As obras Que tenho realizado Fará coisas Ainda maiores Do que estas Porque eu Estou indo Para o Pai Mas vocês vão fazer Coisas maiores Do que eu Olha o que Jesus Está falando Você já parou Para pensar? Nós Pequenininhos Eu não sei O quanto você tem De domínio Da palavra De conhecimento Mas que o seu domínio Seja grande Ou pequeno Deus não está Jesus não está falando Isso Jesus está falando Vocês Meus discípulos Ele generalizou Ele colocou Jesus Vocês Meus discípulos Amados Vocês vão fazer Obras maiores Do que as Que eu fiz Jesus Nos ungiu Para isso Essa é a nossa missão Essa é a promessa 1 Tessalonicenses 5 23 Que o próprio Deus Da paz Os santifique Inteiramente Que todo o espírito Alma e corpo De vocês Seja conservado Irrepreensível Na vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que o chama É fiel E fará isso O mesmo Que chamou Mulheres do Senhor É o mesmo Que vai capacitar Você É o mesmo Que vai despertar Em você A paixão De novo A paixão Pela sua missão Como mulher A paixão Pelo compromisso Com a santidade E a paixão Pela promessa A promessa Que um dia Ele iria embora Mas ele deixaria O consolador A promessa De que um dia Ele deixaria O consolador Mas ele viria Ele voltaria Para nos buscar Para buscar Uma igreja Santa Sem mácula Sem ruga Sem sujeira Que igreja Você tem sido Mulher Que igreja Somos nós A igreja Não é esse templo A igreja Não é isso A igreja É você A igreja Sou eu Que tipo De igreja Você tem sido Mulher Que tipo De paixão Tem ardido O teu coração A gente viveu Um tempo Muito lindo A páscoa Passou Você veio A igreja Você assistiu Um musical Você glorificou O Senhor Pelo Jesus Que ressuscitou Mas será Que dentro Do teu coração Realmente A chama Do Senhor Jesus Está acesa Será Isso eu falo Primeiro para mim Será que dentro Do meu coração A chama Do Espírito Santo Do Senhor A chama Do Jesus Do Príncipe Da Paz Do Filho De Deus Aquele que tira O pecado do mundo O Cordeiro Do Senhor Será que a chama Dele Está acesa Dentro do meu coração Será que eu preciso De um evento Após o outro Para poder acender Essa chama Dentro de mim Será que eu Dependo De um pastor Muito avivado Para poder tocar No meu coração E me fazer Despertar E pensar Nossa Que legal A chama Do amor Voltou A chama De Jesus Voltou Sabe Do que Você deve Depender Para a chama Do Senhor Voltar No teu coração Palavra do Senhor Se você Está se sentindo Morno Nessa tarde Nessa noite Se você Sente Que a paixão Pelo Senhor Jesus Pelo Jesus Que morreu E ressuscitou Não está acesa No teu coração Está apagada Ei Mergulha Na palavra Do Senhor Eu queria Que você Fechasse Os seus olhos Os primeiros Cristãos Aqueles citados No livro De Atos Eles revolucionaram O mundo Se eles não Tivessem Pregado o evangelho Se eles Tivessem recebido Os ensinamentos De Jesus E tivessem Só ficado Na igreja deles Será que essa palavra Teria chegado Até mim Até você Hoje Será que em 2016 A gente teria Essa igreja lotada Como a gente tem tido Se aqueles discípulos Se aqueles apóstolos Lá atrás Se não tivesse gente Comprometida com o Senhor Lá atrás Será que essa mensagem Teria chegado Até mim Hoje Até você E se você Parar De falar Essa mensagem Será que a mensagem Vai chegar A outros Depois de nós A geração Depois de nós Enquanto você Não entender Você tem uma missão Um compromisso Com a santidade Que você É o detentor Da promessa Você não estará Vivendo a plenitude Do evangelho A palavra diz Vós sereis meus amigos Se fizerdes O que eu vos mando Se a gente não faz O que Jesus diz Nós não somos Amigos dele Se nós não somos Amigos dele Nós estamos Negligenciando a cruz Se nós estamos Negligenciando a cruz Ela foi em vão Para nós Se nós estamos Negando a cruz De Cristo A morte Na cruz De Jesus Foi em vão Para mim Então é simples Assim É forte mesmo Ou você cumpre O que está escrito Na escritura sagrada Ou a gente vive De acordo com os padrões Que Deus tem Nos traçado Através do manual Que é a palavra Do Senhor Ou o sacrifício De Jesus Não valeu nada Para a gente Porque a gente Negligenciou Aquilo que ele fez Pedir louvor Para subir aqui Para cantar comigo E eu quero chamar você Você que quer Ver no teu coração A chama do Senhor Jesus acesa Eu não estou falando Que você está Um morno espiritualmente Não estou falando Que você está afastado Eu estou falando Que se de repente Você quiser Mais do Senhor Paixão pelo Senhor Paixão por Jesus Fica de pé Eu queria pedir Para todos ficarem de pé Se você quer de novo Essa paixão do Senhor Na tua vida Vem aqui na frente Vem aqui na frente Ajoelha aqui Aos pés Do altar Dizendo Vem Olha eu quero mais do Senhor Eu quero de novo Essa chama acesa Dentro do meu coração Eu quero que acenda De novo Aquele amor Que eu tinha Aquela disposição Que eu tinha Para pregar o Evangelho Para fazer as coisas De Deus Para poder orar Por um perdido Senhor acende de novo No meu coração Tudo que o Senhor Um dia já fez por mim Vem traga a minha memória Senhor Tudo que eu preciso fazer Se é o meu chamado Que está adormecido Se é a minha missão Que eu preciso Acordar E fazer despertar Se é isso Hoje Vem aqui na frente também O Senhor O Senhor Hoje Quer renovar Com você O novo pacto Renovar Com você A aliança Que um dia Ele fez Lá na cruz Do Calvário Jesus É o Filho De Deus É Ele Que tirou O pecado Do mundo Mas se não tiver Alguém Para contar A palavra diz Que as pedras Clamam E quem não tem paixão Está morto Está morto espiritualmente E quem tem paixão Transborda Naturalmente Transborda Isso No seu rosto Não sei se você Já chegou perto De uma pessoa Que acabou De sair De uma oração De joelhos De um tempo Com Deus A pessoa Resplandece O rosto dela Resplandece Da glória Do Senhor Que essa noite O nosso rosto A nossa face Resplandeça Com a luz Do Altíssimo Resplandeça Com a luz Do Senhor Sim Senhor Acende nos nossos Corações O fogo Do Teu Espírito Santo Acende nos nossos Corações De novo Senhor Que a gente pare De viver Essa vida Medíocre Que a gente leva Às vezes Se a média Pra entrar no céu E se existir Uma média Pra entrar no céu For seis Eu tô com seis E tá bom Eu vou pro céu É você esquece Que Tem os galardões Né Deus sabe exatamente O que você fez O que você deixou De fazer Deus sabe exatamente Daquela pessoa Que precisava Que precisava De uma oração De um clamor Teu De uma mão Tua De um abraço Teu E você não foi lá Você negligenciou Você negou Ah não Hoje eu tô cansado De um abraço Ah Deus Hoje eu cuidei Do meu filho O dia inteiro Isso me cansa Manda outra Deus quer usar você Deus quer usar você Acende o fogo Eu não Eu não controlarei Eu quero mais De Deus Eu quero que você Cante isso Começa a cantar E começa a surgir Palavras nos seus lábios Começa a fazer A sua oração Senhor Senhor Eu quero muito Que o Senhor Acenda dentro de mim A chama Do Espírito Santo Eu quero mais Eu quero fazer Uma outra pergunta Pra você Que ainda não entregou Sua vida a Jesus Você que ainda não entregou Completamente A direção Do teu caminhar Os teus passos A tua vida inteira Pro Senhor Jesus Se você ainda não fez isso Eu queria que você Viesse aqui na frente também E ficasse aqui Do meu lado direito Hoje o Espírito Santo Fala pra você Olha eu quero começar Uma nova vida Uma nova vida em você Uma nova história Hoje eu te dou Uma página em branco Pra você Escrever tudo de novo Comigo Me dá a mão E vem Vem que eu te ajudo Vem que eu te seguro Com a destra Das minhas mãos Com a destra Das minhas asas Eu te ajudo Eu te tomo Pela mão Eu te seguro E eu te digo Vem filho amado Vem filho amado Eu não resistirei Eu não controlarei Eu quero mais de ti Deus Eu quero mais de ti Deus Acende o fogo E o coração Clame ao Senhor Clame ao Senhor Clame ao Senhor Eu quero mais Eu quero mais de ti Deus Eu quero mais de ti Deus Venha Deus Acende o fogo Em nossos corações Somos cristãos Somos cristãos Queremos ser De acordo com a tua vontade Deus Venha Senhor Acende o fogo Em meu coração Eu não controlarei Eu não controlarei Eu quero mais de ti Deus Eu quero mais de ti Deus Eu vou orar por vocês que estão aqui pedindo mais do Senhor E pedindo pra que o Senhor acenda no coração de vocês a paixão Por Ele Senhor Senhor em nome de Jesus Fecha teus olhos Senhor em nome de Jesus Nós queremos mais de ti Senhor o que temos não tem nos satisfeito Nós queremos mais Dê-nos mais experiências contigo Senhor Que o teu Santo Espírito não se afaste de nós Que o teu Santo Espírito não vá pra longe de nós Porque nós dependemos de ti Senhor A palavra diz Sem mim Nada podeis fazer E sim Nós estamos dizendo Que sem o Senhor Nós não somos nada Nós não podemos fazer nada E nós dependemos de ti Espírito Santo Jesus Príncipe da paz Deus Trindade Vem agora sobre nós Nós dependemos completamente De ti Dá-nos o novo do Senhor Uma nova unção Um novo óleo Que não falte óleo Sobre cada menina Cada mulher que está aqui Que não falte óleo Sobre a cabeça delas Do início da cabeça Até lá O final do pezinho Que elas sejam Inteiramente Revestidas do teu poder Que elas sejam Refletidas Que elas sejam Reflexo teu Onde forem Em nome de Jesus Quero te pedir Quero te pedir pela vida Nalu Que entregou A sua vida Para Jesus Hoje Que nesse momento O Senhor Possa escrever Tudo de novo Na vida dela Tudo de novo Senhor Escreve o nome dela No livro da vida Escreve nova história Traga a ela Traga a ela As respostas Para as perguntas Que ela faz Senhor Abraça a vida dela Senhor Que venha Ao coração dela Agora Uma paz Tremenda Aquela paz Que excede Todo o entendimento Possa cobrí-la Agora Em nome de Jesus Que o inimigo Não tenha poder Sobre ela Que Satanás Seja derrotado Agora Debaixo dos nossos pés E debaixo do pé Da tua filha A partir de agora Em nome de Jesus Nós queremos mais A ti Senhor Usa-nos Nós queremos Fazer parte Dessa geração Que vai te buscar E vai falar Para todas as pessoas Do teu amor Sem resistência Sem vergonha Sem nenhum tipo De obstáculo Mas nós queremos Mais do Senhor Usa-nos Eis-nos aqui Espírito Santo Em nome de Jesus Se levante Volte para o seu lugar Glorificando ao Senhor Deus Glorificando aquele Que te trouxe até aqui Aleluia Quero mais de ti Eu quero mais de ti Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Mari A gente tem uma lembrancinha Para você Agradecendo A Deus Pela palavra Que você trouxe Para o nosso coração Quero agradecer Também A equipe Hoje Que o O louvor Estava assim Do céu Não é gente Quem está aqui Desde o começo Viu O que Deus fez Aqui nesse lugar E teve um dia Que meu marido Perguntou assim Por que que vai tanta gente Nessa igreja Ele não vem comigo Ele pergunta Por que que vai tanta gente Nós passamos em frente Uma igreja Estávamos vindo pra cá Aqui já estava lotado De carro E aquela igreja Pequeninha Eu não quis menosprezar a igreja É claro que não Eu só disse o seguinte Coloca mel Em cima da pia Você precisa chamar as formigas Para virem ali comer o mel? Não E eu ouvi um dia Um pastor dizer isso Onde tem Deus Onde tem a presença do Senhor Não precisa ficar Chamando ninguém Para vir não A gente sabe que As pessoas Vão ser atraídas E É isso que eu quero Que vocês venham Aqui atrás Dele Do Senhor Jesus Que Ele vai estar aqui Para cuidar De você De cada um de nós Amém? Queridos Nós estamos finalizando Mas eu não posso Deixar de dar Alguns avisos O nosso chá Chá de Mulheres Dia 7 De abril Às 16 horas Lá no Rio Mar Quem ainda não comprou O seu convite Lá fora tem um pessoal Que vai estar Vendendo Pode entrar pelo site Mas vai ter as meninas Ali fora ajudando E eu estou vestindo Uma camisa nova Que nós vamos vender No dia do chá E aproveitando Que a Rosângela Está aqui Eu quero agradecer Rosângela Em público Essa coisa linda Que você trouxe Aqui para a gente Está vendo esses dois Arranjos lindos Aí Aplaudam Porque Quem faz para o Senhor Deve Eu sei que ninguém Não fez para pedir Isso não Mas eu quero agradecer De público O carinho de você Da Rússia Todos que fizeram Esse arranjo Tão lindo Porque tem deixado Isso aqui com cara De mulher Gente E também Mais uma vizinha só O retiro de mulheres Que eu prometi Para vocês Já está fechado O local Chama-se Hotel Fazenda Vale Encantado Nós vamos ter Só 90 vagas E também Pelo site Você pode entrar Mas lá fora Quem quiser mais informações A gente tem também Tá bom? Que Deus abençoe Faça resplandecer O rosto sobre vocês Tenham misericórdia E Que o Senhor Nos abençoe Sempre Daqui a pouco Quarta profética Amém? Fiquem com Deus Obrigada gente